Ô, Biel, conseguiu prender o padre aí, véi? Olha, Carlinho, eu acho que tá bem preso, cara. Eu não sei se essas cercas que você me deu são realmente de confiança, mas tudo bem, cara. Não, parece que tá bem preso mesmo, véi. Eu acho que o padre não vai fugir. Será que ele vai falar pra gente como realmente curar a mula sem cabeça, cara? Biel, ele tem que falar, véi. Se ele não falar, vai falar pra delegacia lá, ele vai ser preso. Cara, mas você tem todas as provas aí, tudo gravado, né? Eu tenho tudo gravado com o drone e agora nós temos que salvar a mula, porque tudo isso que tá acontecendo é culpa do padre, porque esse padre não tá puro, Biel. Ele é um padre do mal. Exato, Carlinho, mas vem cá, vem cá, vem cá. Eu preciso falar contigo. O que que foi? O que que foi? Olha, pô, a mais que ele seja do mal, Carlinho, ele é um padre, então a gente não pode prender ele. Ele tem que, sei lá, voltar pro convento e, cara, sair desse negócio, mano. Você tá doido, Biel? Se a gente soltar ele, véi, ele vai fazer outras pessoas virarem a mula sem cabeça. Nossa, é verdade. Então a gente tem que levar ele pra delegacia e da delegacia eles decidem o que vão fazer com ele, beleza? Exatamente, ó, mas não fala muito alto, não, porque o padre só vai ajudar nós, porque nós prometeu que ia soltar ele depois. Tá, beleza, então. Vamos lá, vamos lá. Ó, vamos lá falar com o padre como que pega a mula, véi, que ainda hoje eu queria capturar a mula sem cabeça pra nós poder tentar curar ela depois, né? Quem sabe ela vira uma pessoa normal, né? Que nem a gente. Ih, cara, eu só queria que o padre entendesse que tudo que a gente quer fazer é ajudar a cidade, ajudar a nossa fazendinha a ficar bem bonita como sempre foi. Então, Biel, e a mula, eu acho que ela tá agitada, véi. É por isso que ela tá atacando fogo em toda a fazendinha, porque ela quer ser curada também. Faz sentido, cara, eu acho que ela não é do mal. E ó, eu vou falar com o padre aqui como que a gente pode pegar essa mula, porque a nossa armadilha que eu tinha feito não funcionou, ela fugiu. Vai lá, vai lá, Karlin, vai lá, eu te ajudo. Ó, fica do lado de fora, porque qualquer coisa senta aqui pra me salvar, tá ligado? Vou falar com o padre aqui. Padre, eu quero saber como que eu posso capturar a mula sem cabeça. Não tem como capturar a mula usando armadilhas tradicionais, pois ela é um ser místico. Só é possível capturar usando um cubo de captura. Cara, o que é isso, Biel? Captura, cubo de captura. Cubo de captura? Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Peraí, peraí, vamos lá, mas a gente trabalha aqui pra ver. Bora, bora, será que tem como a gente captar um desse? Pesquisa aí, cubo de captura. Biel, apareceu aqui um empty capture cube. Esse aqui mesmo, cubo de captura. Ah, tá em inglês, Karlin. Será que a gente consegue fazer? Biel, parece que é facinho. Tem que ter obsidia, ferro e também olho do Ender. Mano, o negócio é meio sinistro, Biel, mas acho que a gente consegue fazer sim. Ah, será que isso realmente vai dar certo ou isso aqui é tempo pra enganar a gente, cara? Biel, acho que esse cubo de captura pode capturar qualquer coisa viva. Será que eu consigo te capturar? Não, eu não, Biel. Não sou mulo sem cabeça? Eu sou mulo sem cabeça. Ó, deixa eu ver aqui, Biel, se não tem obsidia, porque tem que ter quatro obsidia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, na verdade vai precisar demais, Karlin, sabe por quê? Por quê? A gente vai precisar ir pro Nether, mano. Mas eu já tenho um portal aqui, Biel, já tenho um portal feito. Ah, ainda bem, então a gente pode ir até lá, pegar as obsidias que estão na ponta e depois voltar. É, a gente pode... É, porque obsidia não tem aqui, ó. Na verdade, vamos lá no Nether agora. Ah, que barulho que é esse, véi? Ah, uma vaca aqui, véi. Vamos lá no Nether agora, Biel, nós pegamos o podblaze e depois nós voltamos e pegamos as obsidias daqui mesmo, ó. Não, só quantas obsidias, Karlin? Quatro obsidias. Então, lá no Nether vai gerar as obsidias com as quatro pontinhas e a gente rouba as obsidias de lá. Ah, boa, Biel, peraí, deixa eu guardar meus itens então e bora pro Nether pegar a podblaze e espero que esse padrão não fuja, véi. Ah, eu espero também. Beleza, galera, ó, peguei aqui alguns itens essenciais, ó, por exemplo, uma crash table portátil. Olha só que da hora, Biel, vem cá ver. Cadê, cadê? Olha isso aqui, véi, cadê você? Tô indo, tô indo, tô indo. Olha só que legal essa crash table. Não tô te achando, Karlin. Eu tô aqui, ó, do lado de fora. Ah, tá. Olha isso. Nossa, pra colocar onde quiser, véi. É, então, e ela, ó, a gente pode até esquecer ela aí e ir embora. Aí a gente pode usar essa crash table em outro lugar, ó. Ah, e ela some de onde tava, que maneiro, véi. Sim. Ó, eu já tô pronto pra ir pro Nether. Você tá pronto também? Cara, eu tô pronto e eu tava pensando aqui, se a gente não conseguir curar a mula, a gente pode pegar essa cápsula aí que ele falou, como é que era mesmo? O cubo, né? Cubo de captura. E pode jogar ela lá no Nether, mano. Nossa, ou deixar ela aprisionada para sempre nesse cubo de captura. Exatamente, cara. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Ainda tem que ficar de noite, né? De noite a gente tem que ir lá capturar ela. Eu não sei se ela pode aparecer a qualquer momento, Biel. É isso, cara. Vamos lá. Ó, tamo aqui no Nether. Eu nem sei pra que que eu vim... Meu Deus do céu. Ai! O que que aconteceu? Biel! Meu jogo travou. Me ajuda, Biel! Meu Deus do céu, quase que eu morri, Biel! Quase que eu morri! Nossa, cara, eu quase caí lá pra fora, véi. Então, véi. Mano, esse mapa tá muito estranho, Biel. Deixa eu aproveitar aqui e fechar aqui, ó, porque quase que eu caí aqui também do lado de fora. Olha só onde esse portal foi nascer, galera. Exato, cara. Quase que eu vou embora agora. Então? Aí, Biel, fiz aqui a proteção de pedra aqui rapidão, pra nós podermos cair. Agora, bora pegar os obsidian aqui do canto. Ih, calma aí, cara, porque aqui quebra tudo de uma vez, né, véi? Não quebra, não. Tenho certeza, porque quebra os minérios. Ah, cara, desse jeito não quebra. Vambora, então. Vamos pegar aqui, ó. Já peguei um obsidian. Tá, tô pegando outra. Cada um pega duas, então. Beleza, beleza. Agora, nós temos que achar a fortaleza pra poder... Cadê a obsidian? Já peguei, peguei. Nós temos que achar a fortaleza pra conseguir um pó de blaze. Beleza, beleza. Beleza, a gente consegue, Carlinhos. Biel, e a última vez que eu vi no Nether, só foi pra pegar pó de pedra luminosa. Nossa, véi. Olha, vem cá, vê, Biel. Ali tem um bioma onde spawn é Enderman. Nossa, então a enderperola vai ser facinha, véi. Sim, você conseguiu pegar a obsidian? Aqui, ó. Toma aqui. Vê se a gente tá com tudo, ó. São duas, né? Não, a gente tá tudo certo, tudo certo. Quatro obsidian. Tá, beleza. Agora, nós temos que ir pra aquele bioma, Biel. Tá, tá, beleza. Vamos lá. Só que tá meio perigoso aqui, galera. Pera aí. Mas nada é perigoso com a força da amizade. Vambora, Carlinhos. Vamos lá, Biel. Fazer ponta aqui pra nós. Vamos lá, vamos lá. Tem que ser com essa pedra forte aí mesmo. Se não o Ghast dá uma porrada aqui, a gente voa. É. Ai! Meu Deus do céu. Consegui, Biel. Consegui chegar aqui. Você tá vivo, véi? Não quebrou as pernas, não? Quebrei não, Biel. Quebrei não. Vê que não pode perder tempo. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus do céu. Tá, agora a gente tem que fazer uma casinha pra poder atrair o Zenderman. Tá, tá, beleza. É, aqui os Zenderman dão muito dano, véi. Eu posso até ter uma Underpeel lá no meu baúzinho perdida, mas vamos tentar pegar um Enderman aqui, né? Pior que esse Biel é bem pequenininho, né? A intenção seria justamente procurar a fortaleza, cara. É, depois a gente pega esse Enderman, Biel. Vamos procurar a fortaleza do Nether. Tá, beleza. Simbora. Vixe, mano. Biel! Encontrei! Pertinho, tá pertinho. Meu Deus, Carlinhos. Mas como é que a gente vai chegar lá? Ah, chegando, ó. Tô com bastante bloco. Você pegou o bloco lá, véi? É, eu só tô com o bloco de Nether Rex, ó. Tá. Pelo menos tá com alguma coisa, né? Tá, vambora. Vambora, então. Ó, tamo aqui na fortaleza já, galera. Só preciso achar um spawn de Blaze. Pegar um pozinho pra poder fazer um olho do fim, né? É, se a gente puder, a gente pega mais, cara. Olha, e bem que dizem que sempre perto de onde a gente nasce sempre tem uma fortaleza, cara. É, eu só tô tentando achar o melhor lugar pra gente descer aqui, véi, que tá meio perigoso, véi. Pô, a gente pode descer aqui cavando alguns blocos aqui, ó. Calma aí. Tá, eu vou tentar achar aqui do outro jeito, galera. Pera aí, acho que pra... Ah, pra cá tá melhor, Biel. Vem cá. Como é que eu tô perdido? Vem, 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 vem. Aí, consegui, consegui. Boa. Beleza, beleza. Boa, agora não precisa achar aqui um spawner de Blaze. Tá, ó, deixa eu ver. Eu tô aqui um pouco mais alto. Deve ter spawner de Blaze na direção dali ou daqui. Cara, você vai ter que procurar mesmo. Olha esse barulhinho, véi. Calem, calem, calem. Aqui, 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 aqui. Calma, Biel, tô com pouca vida, véi. Tenta, tenta matar esses bichos aí, véi. Tô com pouca vida. A gente só precisa de um pó, a gente só precisa de um pozinho. Boa, boa, boa. Matou, matou? Deu certo? Conseguiu uma vara de Blaze? Ô, cara, você tá percebendo que aqui tá nevando e por isso não tem muito monstro, véi? Cara, tá muito sinistro esse Nether, Biel. Tá muito sinistro. Pô, é meio bizarro, cara. Tipo, o Nether, quando eu vou, eu sempre, tipo, fico morrendo muito fácil. E aqui tá nevando, velho. Um Nether que neva. Vai entender um negócio desse. Eita, esse bioma que tá... Ai, vai, 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 vai. Boa. Não tá dropando, mano. Nossa, tá muito difícil, véi. O que tá acontecendo? Ai. Ai, 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 ai. Pera, pera. Aí, dropou. Aí, dropou uma. Calma, calma. A gente tem que tentar pegar a outra. Biel, tô com medo dele tacar fogo em mim e eu pegar fogo, véi. Ah, calma. Cuidado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, vamos morrer. Beleza, conseguimos, conseguimos, conseguimos. Beleza, beleza. Cara, eu queria muito que tivesse um jeito de pegar os spawners, sabe, Carlinhos? Você pegou a vara de Blaze? Peguei, peguei uma, peguei uma. Meu Deus do céu, Biel, tô com um de vida, véi. Preciso ir embora. Tá, tá, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vou quebrar esse spawner aqui. Será que eu quebro? Ah, quebra não, porque depois a gente precisa voltar aí, né? Pô, mas eu queria muito descobrir se tinha algum jeito de pegar esse spawner, véi. Ah, então, depois a gente pode pensar nisso, Biel. A gente tem que se preocupar agora com uma coisa, que é capturar a mão de sua cabeça. Me dropa aí as varas de Blaze. Deixa eu ver quantas do, pô. Eu só consegui uma, cara. Pera, eu vou tentar pegar mais uma. Vou tentar pegar mais uma. Não, mas já é o suficiente, Biel, pra gente poder fazer o olho do fim. Ah, cara, mas se a gente precisar depois de alguma coisinha, véi. Pera, só mais uma, só mais uma. Calma, calma. Dropou mais um, dropou mais um, dropou mais um. Cuidado, Biel, cuidado. E agora... Eeeh, mano, eu sabia que ia valer a pena. Mais duas, vambora. Vambora, vambora, Biel. Agora estamos com três varas de Blaze e agora... Eu acho que lá em casa deve ter um underpill, véi. Qualquer coisa, a gente tenta achar um Enderman de noite. É, exato. Não, Enderman não vai ser o problema. Você tem bloco aí, né, pra subir, né? Tem um bloco, tem um bloco. A gente, ó, já tá de noite, mano. Cuidado. Eita, o que tá acontecendo? Está acenando? O que que é isso, Biel? O que é isso? Do lado da mensagem? Quem fez isso? Biel, não sei. O pato tá aqui. Biel, foi você, né? Não, Carlinho, não, não, não. Para, para de brincadeira. Biel, esse mapa aqui não tá certo, véi. Ah, cara, deve ter sido o padre, véi. Foi isso a gente chegar que ele fez essa gracinha, mano. Biel, alguém tá nos observando e tá acenando pra gente. Não, Carlinho, só pode ter sido o padre, véi. Mano, vamos fazer logo esse negócio, Biel. Vamos fazer logo esse negócio. Vamos pegar as obsid... Ah, nós já pegamos as obsidias, né? Já, 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 já. A Blaze tá aqui. Calma, calma, vamos ver se tem o pérola, pérola. Ai, Biel, não tem o pérola do fim. Pô, não é possível, véi, que não tem nenhuma pérola nesse negócio, cara. Não tem, Biel, nós vamos ter que ficar de noite aí, véi. Tentar capturar um Enderman. Calma, calma, calma. Vamos procurar, vamos procurar. Não tem, Biel, não tem. Achou alguma coisa aí, Biel? Olha aí, tô olhando na caverna aqui. Escuta aí, Biel. Achei, achei um Enderman. Tá, 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 roubou o bloco aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, ele vai batendo em nós, Biel. Atrás de você, atrás de você. Calma, 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 vai na espada. Vai na espada. Cadê esse, né? Não precisa da pérola dele. Vai! Cara, tem que ser ele, véi, tem que ser ele. Cadê? Boa, dropou! É gol! É gol! É gol! Biel, vamos voltar em casa logo e fazer aquele cubo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, que a gente precisa ainda encontrar a mula, véi. Então, vamos aproveitar que já tá de noite. Vamos lá, Carlinhos, vamos lá, vamos lá. Ó, primeiramente tem que fazer aqui a pérola, não, pera aí. Faz aqui a pérola. Nossa, deu aqui um bloco de underpill, véi. Beleza, isso aqui é o olho do Ender. E agora, fizemos três cubos de captura. E olha só que da hora. Me dá um aí, me dá um aí, Carlinhos, me dá um aí. Eita, tem uma abelha. Tem uma abelha ali, Biel. Tem uma abelha bonitinha, véi. Olha, uma abelha de osso. Que da hora, deixa eu capturar ela. Deixa eu ver se ela funciona, né? Nossa! Caraca, que da hora. Capturei, Biel, o negócio funciona mesmo. Será que dá pra soltar depois e recuperar o cubo? Não, gasta o cubo, vai gastando o cubo, Biel. Ah, droga, véi. Nossa, a gente só tem mais duas chances, Carlinhos. Biel, já vai ficar de dia já, véi. Não precisa encontrar essa mula. Ó, e quando eu matei o Ender, eu consegui o item mais raro do Minecraft. O que que é? Um bloco de grama. Ah, nossa senhora. Biel, vai por um lado que eu vou pro outro, véi. Tá, tá, a gente tem que encontrar a mula, véi. Vambora. Biel, tá pegando fogo ali? Ah, não, Carlinhos, é só falar, véi. É só falar nesse bicho, cara. Meu Deus, perto da igreja ainda, da prefeitura. Nossa, vai botar fogo em tudo, mano. Meu Deus, não vai dar nem pra apagar o fogo, Biel. Ah, não, Carlinhos, meu Deus do céu, eu calei agora, véi. Tá perto da água aqui. Meu Deus, isso significa que a mula tá aqui perto, Biel. Isso significa que a mula tá aqui perto. Tá, 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 a gente precisa achar ela, cara. Esse é o principal ponto, véi. Meu Deus do céu, véi. Biel, esquece o fogo, esquece o fogo. Esquece, esquece, esquece. Já era. Vamos baixar a mula, vamos baixar a mula. Meu Deus do céu, olha isso aqui, galera. Tá com fogo em tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente consegue. Ai, Biel, acho que a mula tá atrás de mim. Que isso, velho? Eu tô aqui. No meio do fogo, no meio do fogo. Será que vai funcionar, velho? Biel, vou pegar ela, vou pegar ela. Peguei. Pegou. Peguei. Pegou, pegou, pegou. Biel, ela me deixou com um de vida, véi. Peguei a mula. Conseguimos, conseguimos. Vamos voltar pra casa. Nossa, velho, eu jurava que não ia funcionar. O padre tava certo, cara. O padre tava certo, Biel. Conseguimos, véi. Não acredito. Vai acabar se ele for ganhada. Vai acabar tudo isso, cara. Mano, cara, depois de tanta coisa que ela fez, tanta coisa que tudo isso foi causado, Kalim. A gente conseguiu. Nem acredito, mano. Bora voltar pra casa, bora voltar pra casa, velho. Não precisa dormir. Mano, cara, eu tô emocionado, velho. A gente conseguiu, véi. Biel, nós podemos deixar essa mula aprisionada aqui pra sempre. Mas a gente tem que salvar ela, cara. Ela também tá aprisionada dentro de um corpo de uma mula, véi. Tá, cara. Só que antes de soltar, a gente vai ter que descobrir a forma mais correta de tirá-la desse corpo, cara. A gente não sabe o que que tá por trás desse cavalo, dessa mula.